Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. O que eu faço agora? Yo, Ani, Rap, Ateno, Beat e Uri Nediti. Eu vi o mundo ficar imundo Tanto ódio e destruição Jurei por tudo que pra esse mundo Serei a justiça e a salvação Light Por quê? Light Yagami, você é o Kira Idiotas, como se pudessem me entender Será que alguém aqui lembra como o mundo era? Vocês lembram dos inocentes que morreram em terra? Pai de família assassinado, tanta decadência O mundo estava por um fio com a nossa existência Eu sempre soube que mata outra pessoa era errado Eu sempre soube, eu sabia do efeito dos meus atos Sacrifiquei minha alma pra limpar todo esse mundo Eu me tornei religião em busca de refazer tudo Se eu não fizesse essa merda, então quem faria? Se eu não sujasse as minhas mãos, então quem sujaria? Se eu não limpasse como o mundo hoje ficaria? Achar que alguém como você aqui me entenderia? Não, eu não fiz pra ser adorado, não Não era sobre estar certo ou errado Eu assumo, eu sou mesmo o responsável Mas pior que ter um Kira nesse mundo é ter um mundo condenado Sujando as minhas mãos, minha alma eu vou condenar Pra que essa escuridão no fim possa cessar O mundo é uma maçã apodrecer E por um novo amanhã eu entrego a minha vida E eu vou fazer o mundo mudar Se eu perecer quando não me anotar Traço disso, escreve era de paz Foi minha decisão que eu não voltarei a trás A chargea, crimes caíram, todas as guerras pararam Errados, subtraíram e o certo já aceitaram Eu sei que matei inocentes, só que isso foi preciso Eu sei que matei pessoas, eu te apagarei por isso Assusta, o que você pensa que tá fazendo? Será que você tem noção em quem acabou de atirar? Seu idiota, sou eu que não entendo Ou será que são fósseis que ainda não conseguem enxergar? Você fala do meu pai, ele era um homem bondoso E você lembra do destino que ele teve no fim? Pessoas boas sempre acabam com um final horroroso Se você não quer mais isso, então mate eles pra mim Eu mato eles Misa, Mikami, tacada Onde tá todo mundo que um dia já esteve do meu lado? Eu cheguei até aqui e não serviu de nada Eu não aceito, meu plano ainda não tá completado E correndo contra a morte eu vejo meu eu antigo Eu vejo cada faculha da vida que eu escolhi Eu vejo todos aqueles que já estiveram comigo E com minha vida eu vejo meu ideal morrer aqui E eu vou fazer o mundo mudar Se eu perecer quando não me anotar Traço de som Escreverá de paz Foi minha decisão Eu vou fazer o mundo mudar Eu vou voltar aí atrás Quando você se amar Vem? Vem? Vem Vem! Vem 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 Em Vem